Efermiza! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! É a hora do bicho acabar! Graças a Deus! Diretamente do anel! A tesoura! Com chão bateria! Toga na patência! Adora! 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 O sucesso hoje é tijuca! Volta! Se carrega a alma toda a gente! A vida sonora e me conquistou! Eu quero que a rola! Efermiza! O sucesso hoje é tijuca! Volta! Se carrega a alma toda a gente! A vida sonora e me conquistou! Eu quero que a rola! Efermiza! O que é justo, é show, se julga, comenta O encontro do céu se compreende, as coisas se repetem Quando o céu vai ter risado, que é essa nua do mundo do amor Pode resistir, é super o amor A liberdade inspira, o que se domina da cabeça os pés O chão que parte no mínimo e com a visão do é Canta meu amor, nos abaste a canção Que me abatou, eu te enguei no coração A liberdade inspira, meu chão E calma que o pão do amor, o corão Canta meu amor, nos abaste a canção Que me abatou, eu te enguei no coração A liberdade inspira, meu chão E calma que o pão do amor, o corão E sabe, sabe o que é difícil de brincar A música que eu não vou te matar É raça, é luta, é teus mirar É a magia em toda forma, é dançar Só que nasceu o mundo inteiro Só que nem a raiz Subou na onda do bloqueio No meu mandamento, no final feliz O parque é o que é tua cidade Subou na vida de meu sangue Maravilhoso, o mundo todo O sucesso hoje é Subou na música A gente, a filha sonora Que me convidou Meu caso de amor O sucesso hoje é Subou na música A gente, a filha sonora Que me convidou Eu quero o seu amor É terra, é vencer O sucesso hoje é Subou na música O sucesso hoje é O sucesso hoje é Mais do que eu penso Maravilhoso, a felicidade Que me convidou A gente, a filha sonora A mãe que me assistiu Subou na música A gente, a filha sonora A gente, a filha sonora A gente, a filha sonora Que me convidou O sucesso hoje é Subou na música A gente, a filha sonora Que me convidou A gente, a filha sonora Que me convidou Música 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 Música